A Polícia Civil de Lagarto, através da divisão de narcóticos, conseguiu finalizar no dia de ontem a Operação Rápida Bonoro, que teve por meta dar cumprimento a diversos mandatos de sequestro e busca e apreensão de bens. Referidos bens pertenciam à facção criminosa com forte atuação no estado da Bahia, intitulada Tropa do Ar. No final do ano passado, o chefe dessa quadrilha tentou se omisear na cidade de Lagarto e lá promover as operações financeiras da associação. Mas logo foi descoberto e, numa operação bem sucedida, policiais civis e militares dos estados de Segipto da Bahia conseguiram localizar o indivíduo que veio a óbito após troca de tiros. No prosseguimento da investigação, a Polícia Civil conseguiu descobrir que o mesmo estava tentando lavar o dinheiro da associação criminosa na cidade de Lagarto. Esses bens citados foram, então, descobertos como sendo de posse do chefe do bando e a justiça, então, determinou o sequestro e a busca e apreensão dos mesmos. Foram sequestrados uma propriedade rural e três imóveis urbanos situados no município de Lagarto e demos cumprimento também a dois mandados de busca e apreensão de dois veículos, sendo um deles de luxo, a marca BMW.